Olha quem está aqui! Olha a Polly, gente! Fala assim, oi pessoal, assiste o meu vídeo Vira Lata! O vídeo da Polly está lá no Dani Bassi, no Youtube, não é Polly? A Polly é famosa, gente! É Polly! Ânimo! Ânimo, Polly! Será que ela está gostando? Está, né Polly? Tira a foto, Polly! Olha, gente! Polly! Eu estou na historinha Vira Lata, no Youtube! Tá bom, pessoal? Não esquece de dar um like na nossa historinha Vira Lata, né? Tchau! Fala tchau, Polly! Oi, Polly! Você está famosa, Polly! Oi! As crianças estão te vendo! Vamos lá! Ela é folgada, ó! Ela gosta de fazer naninha! Naninha linda! Tchau, pessoal! Ufa! A folha é pesada, gente! Muito pesada! Dez horas? Oi, gente! Olha, vocês não sabem o que acabou de acontecer! Estou até emocionada! Estou até emocionada! Eu estava me trocando para a live, de repente, toca a campainha! Plim, blam! E eu estava lá dentro me trocando! Quem atende? A minha assistente, Clara! A Clara atendeu o interfone! Sabe quem era? Vocês não vão acreditar! Espera aí que eu vou pegar! Olha o que a Turma da Alegria me deu! Eu ia comer essa dieta, mas eu começo amanhã, né? Gente, olha o ovo de Páscoa! Eu achei que eu nem ia comer ovo de Páscoa esse ano! Ai, gente! Eu amei! Amei, amei, amei! Foi uma super surpresa! Claro, né? Que eu queria que vocês tivessem vindo todo mundo para me dar esse ovo de Páscoa! Mas não pode! Mas logo, logo a gente vai se ver, tá bom? Só que até lá o ovo vai acabar! Não vai dar para eu dar nenhum pedacinho para vocês! Porque eu vou comer tudo hoje! Obrigada! Muito, muito, muito obrigada mamães, papais e crianças lindas, maravilhosas! Amei meu ovo de Páscoa! Eu vou comer tudo hoje! Então, podemos começar a história da Dona Baratinha! Vamos ver quem está aí? Mãe da Laís! Que mais? Joaquim Antônio! Antônio! Foi seu aniversário! Homem-aranha! Parabéns! Uhu! Parabéns! Uhu! Uhu! Ontem foi o seu dia! Que dia mais feliz! Um beijão para você! A Ápsia Escola também, né? Família! E a Maria Clara, ó! Maria Clara já é minha fã! Arthur! Uhu! Uhu! Cecília! Ana! Pedro! Malu! Mike! Pirola! Quem mais assistente? Felipe! Fê! Podemos? O casamento da Dona Baratinha! Vamos lá! Era uma vez uma Dona Baratinha que estava varrendo a sua casa lá fora na calçada e de repente ela viu um dinheiro! Um dinheiro! Um dinheiro! Um dinheiro! Um dinheiro! Quanto será que tem aqui? Eu vou mostrar! Ela ficou tão feliz! Mas tão feliz! Olha quanto que ela achou! Cem reais! Mais vinte reais! Vai fazendo a conta aí! Cem mais vinte reais! Mais cinquenta reais! Mais vinte reais! Mais... Mais... Dez reais! Ela olhou aquele monte de dinheiro! Oh! Meu Deus! Olha isso! Eu estou rica! Ficou toda feliz Dona Baratinha! Eu estou rica! Eu estou rica! Eu estou rica! Hum! Hum! Já sei! Está na hora de eu me casar! Sim! Agora posso fazer uma festa maravilhosa com doces, bolo, salgadinho! E ela foi lá na janela para achar o pretendente! Quem será que vai casar com Dona Baratinha? Então, ela foi até a janela e cantou! Vê se está certo, irmão! Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Ficou esperando para ver quem estava chegando! E aí chegou o boi! Sou eu! Boizinho que vai passando Quer comigo se casar? Eu quero sim! Mas eu sou muito sensível E medo tudo me traz Diga primeiro, boizinho Como é que você faz? Ah! Não, não! É muito barulho! Assim eu não consigo dormir de noite Vai embora, seu boi! Vai embora! Hum! Então, não deu certo! O boi mugia muito alto Então, ela procurou outro pretendente Quando, de repente, ela viu passando o cavalo Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? De repente, apareceu ele Um cavalo Eu quero! Você quer? Porém, sou muito sensível E medo todo me traz Diga primeiro, cavalinho Como é que você faz? Como é que você faz? Não, não! Muito barulho! Assim eu não consigo dormir de noite! Hum! Ah! Ah! Que pena! E continuou olhando para ver quem estava passando De repente, ela viu um cachorro Um cachorro muito bonito E começou a cantar Um cachorro Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caixinha De repente o cachorro Eu quero Você quer? Porém eu sou muito sensível E medo tudo me traz Diga primeiro, cãozinho Como é que você faz? Ai não, não Muito barulho Assim eu vou ficar muito assustada De noite Não, sai fora cachorro Hum Ai já estou cansada Será que vou ficar solteira pra sempre? Oh E ficou esperando Esperando De repente Apareceu um gato Um gato muito bonito Todo charmoso E ela se preparou pra cantar Quem conhece a musiquinha canta junto Um, dois, três e já Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caixinha Eu quero Porém sou muito sensível E medo tudo me traz Diga primeiro, gatinho Como é que você faz? Não, não Que barulho mais irritante Não vai me deixar dormir a noite Sai fora gatinho Está difícil achar um noivo Olha, vem vindo um pato Será que pato faz um barulho ruim? Vamos ver Então Dona Baratinha começou a cantar Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caixinha Eu quero Porém sou muito sensível E medo tudo me traz Diga primeiro, patinho Como é que você faz? Acho que está baixo Como? Não, não Que som mais irritante Quá, quá, quá Ai não, eu não quero Ai, Dona Baratinha Estava quase desistindo Quando passou mais um pretendente Ele Coloca do pretendente Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caixinha Está tão formosa E com ela se casar Terá doces todo dia No almoço e no jantar Passem, passem, cavaleiros Passem todos sem parar Que o mais belo com certeza Minha mão irá ganhar Eu quero Ratinho que vai passando Quer comigo se casar Sim Porém sou muito sensível E medo tudo me traz Diga primeiro Diga primeiro, ratinho Como é que você faz? Ah, é só esse somzinho? Sim Ah, então eu acho que é você Eu vou me casar sim Então começaram os preparativos Todos se aprontando para o casamento E Dona Baratinha foi convidando todos Todos da floresta E ela até ligou para as amigas E ela até ligou para as amigas Espera aí Alô Quem é? Oi amiga Joaninha Tudo bem? É, eu estou falando porque eu vou me casar Ah, é verdade Não estou mentindo Sim Eu tenho um pretendente É, é o ratinho Ah, não Ele não vai me assustar Porque ele faz um barulhinho Tão Um somzinho Tão baixinho Você está convidada Será amanhã Isso Estão preparando todos os doces Bolos e salgados Aham Ah O ratão Quer dizer O ratinho Ele também quer uma feijoada Ele disse Que doce Bolo Não dá para nada Que o melhor é feijoada É Tá bom? Eu te espero Amiga Beijo Tchau Hashtag Não deixe de ir Ai Pronto Convidei todos da floresta Agora é só me preparar Então Dona Baratinha Pôs um laço ainda maior Ainda mais bonito Colocou o véu E colocou um vestido de noiva Maravilhoso Quando chegou o dia do casamento Ela estava Já indo para a porta da igreja Quando de repente A Joaninha Peraí Joaninha A Joaninha disse Amiga Não entre Não entre Por quê? O noivo está atrasado Ai O noivo está atrasado? Mas que coisa Eu nunca vi noivo se atrasar Hum Que estranho Ai ela resolveu Dar mais uma volta na praça Até o noivo chegar Quando ela estava saindo do carro Para entrar na igreja Amiga Amiga Acho que aconteceu Uma coisa horrorosa É melhor você voltar para casa Como assim voltar para casa? Hoje é o dia do meu casamento Mas casamento sem noivo não dá Sem noivo? O que aconteceu com o meu noivo? Ah Dona Baratinha Foi para casa E lá descobriu O que tinha acontecido O senhor rato Estava sentindo Aquele cheiro de feijoada Delicioso Ele foi até Quando foi até o caldeirão Experimentar Tinha linguiça Tocinho Tinha um monte de carne Deliciosa Feijão preto E ele não estava aguentando Aquele cheiro De repente Caiu dentro do caldeirão De feijoada Todos ficaram Ah não O senhor ratão Caiu no caldeirão A dona Baratinha Ficou triste Desesperada Eu nem casei E já estou sem noivo Eu vou ficar solteuda Para sempre Também Com esse aí Eu não caso Ele prefere feijoada Do que eu Foi até a janela E continuou procurando Seu pretendente Então Ela cantou Todo mundo Quem quer casar Com a senhora Baratinha Que tem fita No cabelo E dinheiro Na caixinha Fiii E continuou solteirona Ah coitada Coitadinha Da dona Baratinha Não é Ficou sem Sem noivo Sem feijoada Porque o noivo caiu E estragou a feijoada Né Que foi vovó Hoje Mas a senhora Não me falou nada Tá bom Tá Eu vou então Dar uma saidinha Gente Porque a vovó Ela quer contar A história Para vocês Mas hoje Vovó Eu queria Tá bom Quinta-feira Eu conto Tchau Gente A vovó Dandam Tá chegando Seu patom Antes Só um minutinho Eu estou chegando Eu sou a vovó Dandam E vou contar Uma história Muito legal Para vocês Eu estou curiosa Para ver Ver não Que não dá Para ver Nada dessa live O que é isso Viu Peraí Olá A vovó Estava com tanta Saudade De vocês Sabe Eu estava aqui Esperando Para entrar na live Nessa live Né Na hora Eu já estou De volta Viu gente É ovo de páscoa Para nós Nós adoramos Ovo de páscoa Eu Tá bonita Tá bonita Ai Eu não passei Batão suficiente Pera só um pouquinho Ai Tato Ai Ai Eu vou derrubar o cenário Ai Vamos ver Né Vamos passar batão Passar batão Sem espelho Porque eu sou boa nisso Eu já ensinei Para vocês Né Ó Não tá bonito Ó Que maravilhoso Ai Ai Eu não fico na live Sem batom Ai Eu não estou vendo Os meninos Dá para ver os meninos Só um pouquinho Agora eu vou contar Uma história Para vocês Seu Tá no 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 O 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 Tá na horta Nossa O Rabanete Mas que rabanete Assim Não estou enxergando É nada Tem que fazer Catar É Então ele foi lá E plantou Né Mas Lino Ou seja O 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 Mr érieur O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto